Olá, meu amigo e minha amiga. Vamos começar a semana com notícias boas. Pois bem, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, iniciando mais uma semana com esse nosso primeiro encontro de segunda-feira, trazendo informações muito importantes, atualizações e também dando seguimento a avaliações que nós estamos fazendo aqui sobre esse processo político-eleitoral aqui no Brasil, que ainda está em curso, está dando muitos recados, muito material para reflexões, para debates e também está apontando caminhos, principalmente para algumas políticas públicas, políticas de comunicação do governo Lula, do governo federal. Vou conversar com vocês sobre tudo isso, mas antes de mais nada é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, ainda não nos conhecia, para que em primeiro lugar você dê um clique e se inscreva aqui conosco. Conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, sempre compartilhe, recomende. E nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário, se puder, venha também para o nosso clube de membros. São formas que você tem de ajudar o nosso portal a chegar a mais pessoas como você, tá legal? Então, vamos seguir em frente. A gente começando aqui com uma notícia que não foi muito repercutida, né, que pintou nesse final de semana. Exclusivo, Gonê vai denunciar Bolsonaro após o segundo turno. Aleluia! É o que nós estamos aqui todos os dias, é, cobrando, criticando, chamando a atenção de autoridades, de outros canais nas redes sociais, dos nossos amigos youtubers, para que nós todos façamos uma campanha para fazer o Procurador-Geral da República cumprir o seu papel constitucional e a sua missão institucional, denunciando essa orcrim de ladrões, de joias, de golpistas, de bandidos e vigaristas de todas as espécies que estiveram à frente do nosso país. Então, isso está em vias de acontecer. Na matéria aqui, o Guilherme Amado, ele fala, olha, ficou público aí que o Paulo Gonê, ele não quis fazer nada durante esse período eleitoral para não criar nenhum tipo de mácula ao que ele está fazendo. Vamos dizer que ele fez algum uso eleitoral da instituição nesse momento. Bom, não tinha nenhuma norma que impedisse o senhor Paulo Gonê de tomar algum tipo de atitude. Então, a avaliação dele foi pessoal, foi avaliação política, enfim. Mas se isso tudo se prestar ao final das contas, para não abrir nenhuma fresta para o criminoso, junto com o orcrim, escaparem da cadeia, então a gente vai perdoar esse tipo de atraso, esse tipo de lentidão que nós estamos vendo em relação à figura do inelegível. Na linha fina, está lá. Procurador-geral da República, Paulo Gonê, analisa dois inquéritos em que a Polícia Federal indiciou Jair Bolsonaro. Eu li lá o inquérito das joias, mil páginas. Não tem como a figura escapar, gente. Não é nenhuma previsão, não é nenhum achismo. É o que está na lei, é o que está na Constituição, é o que as pessoas que estão à frente das instituições devem fazer. Então, como é que eu vou dizer para vocês, ah, eu não acredito que isso vai dar em alguma coisa, no Brasil ninguém vai preso. Gente, a coisa está toda formalizada. O que vai acontecer? O senhor Paulo Gonê vai tacar fogo no material todo? Os delegados vão atéar fogo? E vai virar tudo pó? Então não dá. Até porque nós estamos aqui todos os dias cobrando. Uma coisa importante que existe num portal como o nosso, é que além da gente fazer as críticas, os apontamentos, a gente une a teoria à prática. Você quando fortalece aqui o nosso portal, você traz mais pessoas, indica, você entra para o clube de membros, você faz com que o nosso portal seja muito respeitado. Porque as pessoas que analisam, quando eu mando uma mensagem, uma representação, uma crítica, uma sugestão, elas olham para o nosso portal e veem que tem quase um milhão de pessoas, pessoas adultas, inscritas aqui no nosso portal e que pelo nível de conversas que nós temos aqui, são pessoas conscientes, pessoas que atuam no processo político aqui no nosso país. Então isso não é pouca coisa. O nosso espaço aqui é também um espaço político, não é político partidário, mas é político no sentido de estar o tempo todo atuando para que as coisas se modifiquem na sociedade. Nós começamos aqui com 10 inscritos, eram 10 amigos, hoje somos quase um milhão. Então é sinal que aquilo que a gente movimenta aqui atrai pessoas, sensibiliza pessoas, conecta pessoas. E isso é uma coisa muito gratificante. E aí hoje, no programa do meu amigo Eduardo Moreira, no ICL, o Guilherme Amado deu mais algumas pinceladas sobre esse processo todo que eu quero compartilhar com vocês aqui. Fala, Guilherme. Ele falou com a gente também aqui na semana passada com o Flávio Bolsonaro, neguí, ele admitiu que espera que o pai seja denunciado, mas fez apelo a Deus, pedindo agora ajuda a Deus. E não foi à toa que ele fez isso. Na semana, no domingo da eleição, eu publiquei a informação de que o Paulo Gonier vai denunciar o Bolsonaro depois do segundo turno. É o que ele tem dito a interlocutores. Então, a gente vai ter uma denúncia, não se sabe ainda, se conjunta nos dois inquéritos, duas denúncias, o formato. O Paulo Gonier ainda não decidiu. Mas que vai haver denúncia depois do segundo turno, vai. O Flávio Bolsonaro tem a mesma informação. Disse isso para mim na entrevista de semana passada. E aí tem um aspecto da entrevista que me chamou a atenção, que foi esse apelo a Deus. insistentemente falando, quando eu perguntei se ele tratou com o Paulo Gonier e o PGR sobre a situação do pai, quando o PGR estava pedindo votos antes da sabatina no Senado, pedindo o apoio dos senadores, ele recebeu o voto do Flávio Bolsonaro, publicamente isso foi dito. E o Flávio disse, não, não vou abrir a conversa que eu tive com o Paulo Gonier quando ele foi pedindo meu apoio, mas eu queria aqui fazer um apelo a Deus que dê a ele coragem de enfrentar esse uso político. Enfim, e por que ele fala tanto em Deus com o Paulo Gonier? Porque tem uma diferença de quando eles falam do Alexandre de Moraes. Quando eles falam, eles pedem uma mudança de conduta do Alexandre de Moraes, eles nunca falaram em Deus, nunca pediram que Deus oriente o Alexandre de Moraes, não tem isso. É porque eles sabem que o Paulo Gonier é muito, muito católico. É o seguinte, dá para alguém ser ouvido por algum Deus sem ter conexão com Deus? Porque essas pessoas não têm nenhum aspecto religioso autêntico, legítimo. Eles praticam tudo contra qualquer tipo de religião. Eles são desonestos, eles são ligados a assassinos, confessam os assassinos condenados. Eles respaldam a retirada da vida das pessoas de forma violenta pelo justiçamento. Eles defendem todo tipo de pauta contra minorias na aquisição de direitos, no acesso a direitos. Eles mentem, eles pervertem a realidade. Eles fazem todo tipo de acordo com todo tipo de gente corrupta, gente bandida. Então, roubam, assaltam o erário público, enriquecem ilicitamente, compram as coisas com dinheiro que eles não conseguem explicar. Então, de fato, se Deus escutar essas criaturas, ele vai acelerar o processo para irem todas para a cadeia. Então, fica aí. É um cinismo muito grande dessas criaturas. Como eu acabei de dizer para vocês, agora entrando aqui na outra fase de assuntos, outro conjunto de assuntos, vamos ver o que vai acontecer. Se o Paulo Gonier, de fato, ele vai nos surpreender positivamente, vai começar a andar mais rápido do que ele tem andado até agora. Mas agora a gente entra nos nossos assuntos internos, que também tem algumas coisas que eu fiz aqui que eu queria conversar com vocês. Eu mandei para todo mundo da assessoria da Presidência da República, com quem eu tenho contato na área de comunicação, e certamente eles olham ali o que eu mando para eles. Às vezes eles respondem, às vezes eles não respondem. E eu procuro não ser muito chato, mas não tem jeito, né, gente? Se a gente quer chamar atenção para alguma coisa, às vezes a gente é inoportuno para algumas dessas pessoas. Mas, infelizmente, a maior parte está tão submersa nas atividades do cotidiano que a maior parte das pessoas que estão nesse governo, e outros governos também, não tem uma visão de mundo, um projeto de nação. Eles não têm uma percepção que estão num trem que tem que chegar a um destino final. Está todo mundo ali tapando o buraco o dia todo, todo mundo. Então, de repente, uma comunicação vindo de um portal como o nosso é mais um chato, mais uma encheção de saco. Mas aí depois, quando perdem o poder, quando quebram a cara, aí eles começam a refletir, puxa vida lá atrás, né? A gente foi avisado, por que a gente não prestou atenção, né? Estou falando nisso porque eu mandei para as assessorias todas, mais uma vez, um programa que era feito todas as manhãs pelo ex-presidente do México, chamado As Manhaneiras, que foi apelidado de Universidade do Povo, porque era um espaço ali onde o presidente do país conversava com as pessoas, com um conjunto de jornalistas, respondia, replicava. Isso formava opinião, formava conhecimento, produzia material para a internet. Um monte de youtuber surgiu no México em função disso, e o presidente, o ex-presidente, virou o maior youtuber do país, né? E conseguiu lá um feito histórico, porque não tinha televisão, não tinha rádio, ele construiu uma estrutura política partidária, mas tinha igreja contra ele também, então não foi pouca coisa não, né? E o governo americano que está ali do ladinho também, né? Então ele fazia essas lives aí, ele chegou a ter, quer dizer, tem, né? 4 milhões 540 mil inscritos no canal dele, e os encontros de manhã dele eram muito vistos, 600, 700 mil pessoas. E aí ele conseguiu eleger a sua sucessora, Cláudia Sheinbaum, que criou um canal também diferente do dele, e vejam só, tem 827 mil pessoas inscritas, e as lives delas tem 500 mil visualizações, 450 mil visualizações, desde que ela assumiu esse programa aqui que eu mandei lá para todo mundo, mandei para o Pimenta, assessoria do Pimenta, secretários que eu conheço do presidente da república, mandei para todo mundo, eles recebem muitas mensagens, mas quem sabe eles olhem aqui as nossas também, né? E a dinâmica é a seguinte, gente, é a formação da opinião. E é a seguinte, ela está falando aqui nesse encontro, e vocês vejam aqui, olha, a estrutura é essa aqui, ela é interpelada por jornalistas. Eu estive lá no encontro desse aqui, quando eu estive lá no México, é muito interessante, jornalistas todos credenciados aqui, e ela vai rebatendo, o jornalista não tem só uma pergunta e acaba, não, o jornalista pergunta se não está satisfeito com a resposta, ele pergunta de novo, ele remenda, até encher a paciência e outro pegar a palavra para perguntar também. Aí, ó, eles vão levantando a mão e vão perguntando e tal. Olha o tamanho do negócio, gente. É muito interessante. Aí eu pergunto, por que a gente não faz isso aqui no Brasil? Qual o problema? Não precisa de dinheiro não, precisa fazer licitação, precisa fazer nada. E se não tiver espaço, que nós sabemos que tem, o presidente pode todo dia, num canal de um youtuber diferente, de uma pessoa, e fazer esse encontro diário, que é fundamental para a formação política das pessoas, esclarecimento da sociedade. E isso faz parte de uma disputa política. Se nosso presidente não faz isso, quem é que fará? Como é que a sociedade vai ganhar algum tipo de esclarecimento? O resultado eleitoral é esse que a gente está vendo aqui no Brasil. E a disputa não está se dando só no campo da administração pública, não. A disputa é ideológica. Eu pego aqui para trazer para vocês o que está acontecendo em Curitiba, que é uma cidade com alto IH, com nível de escolarização alto, e que tem dois candidatos, um de direita e uma de extrema direita, disputando as eleições. E o discurso não é que o ônibus vai melhorar, que a saúde... Não, o discurso é ideológico, é disputa pelo discurso político. E aí a gente vê no horário eleitoral da criatura coisas como essa aqui. Vamos lá. A candidatura que nós temos aqui em Curitiba, não teria sentido não votar nela com os conceitos que eu tenho. E não tenho dúvida de que a Cristina vai ganhar aqui em Curitiba no segundo turno. Votem na candidata que realmente é de direita. A candidata que realmente é de direita, né? É candidata que... É de doer, né, gente? Mas olha só. Cristina Grêmio. Cristina Grêmio, 35. Ela é direita até a raiz. E nós também. Eu sou... Gente, é um negócio pavoroso. A senhorinha, é direita até a raiz, né? Enfim. E aí vocês vejam aqui no horário eleitoral o que que está sendo apresentado para os eleitores em Curitiba. Luiz, e tinha um sentimento muito represado de precisamos tentar libertar o Brasil do comunismo, da esquerda. Como é que é? A senhora é candidata prefeita para liberar o Brasil contra o comunismo? Então, gente, se nós não combatemos essa insanidade todos os dias, esse tipo de situação começa a ganhar cada vez mais corpo, se ela não é rebatida, se não há disputa pelo espaço político. As pessoas só escutam isso. Acabam acreditando nesse tipo de patifaria. Continua. Dessa tirania, dessa censura, desse disfarce de que eles se preocupam com o social e nós não, né? Ah, então, quer dizer, os progressistas, os humanistas, a esquerda não se preocupa com o social, né? Desse disfarce de que eles acolhem as minorias quando quem está preocupado com a igualdade de tratamento com as pessoas somos nós, da direita. Ah, sim, o Paulo Guedes, né? Essa turma toda aí, o Bolsonaro, né? O pessoal que bota muita grana no bolso, todo preocupado com o próximo, né? A gente olha para o Bolsonaro e para o Bolsonaro e a gente vê que são pessoas caridosas, pessoas antenadas com a transformação social, com a preocupação com os mais pobres, né? Então, gente, se nós não alertamos as pessoas que estão à frente do nosso país que isso está acontecendo, porque parece que muitos não querem enxergar, né? Vejam o resultado da esquerda nas principais capitais do nosso país. Como é que está sendo o resultado em Belo Horizonte? Como é que foi o resultado no Rio de Janeiro? Como é o resultado em São Paulo? Em Salvador? Em Porto Alegre? Do que é que a gente tem que ter algum tipo de expectativa, de alegria? Só o senhor Paulo Pimenta e algumas pessoas estão enxergando a coisa de outro modo, né? Mas para isso a gente está aqui enchendo o saco deles. Eu fico por aqui, gente. Desculpem aquelas expressões, mas tá, a gente volta. O tamanho do seu comentário, tá legal? Tchau!